Então de volta pra mais um videozinho aqui no Keydrop Cara, eu quero fazer um video diferente hoje Porque eu percebi que algumas mudanças rolaram no Keydrop Eu não tenho certeza se são mudanças estéticas ou funcionais também Se drops foram alterados e coisas do tipo Mas de qualquer forma, link na descrição pro maior site de abertura de caixa do mundo Que é o Keydrop E ó, eu vou escolher essas caixas premium pra fazer alguns vídeos legais aqui Um video com uma temática que é Abrindo a caixa até pegar o melhor drop possível Eu vou começar com essa caixa Serpent no video de hoje E eu penso que fazendo esses videos eu mostro um pouco mais detalhado pra vocês Os drops que cada caixa do Keydrop pode dar, né mano Então assim, a gente tem aqui o conteúdo da caixa, né Cada skin que pode ser dropada, a chance Mas isso aqui é teoria Agora na prática é uma parada diferente Então vamos ver se a gente consegue ou não Porque pode ser que eu vou à falência no meio do video Pegar o melhor drop possível aqui dessa caixa, tá Que ó o que eu estou percebendo aqui deve ser a Medusa, né A AWP Medusa com uma chance, meus amigos De 0.049% Puta que pariu, é menos do que 0.1% Mas assim, vou ser bem sincero, cara Aqui vale mais a pena tentar pegar apenas uma caramba de Marble Fade de 0.14% 2.300 dólares O foco é tentar pegar essa faca aqui Vou abrir quantas caixas for necessário Ou até eu falir Então vamos começar, galera Esses videozinhos aqui do Keydrop Eu faço porque eu gosto demais do site E também, claro, porque é o patrocinador oficial aqui do nosso canal, mano Um site que eu confio muito Que há muito tempo estou abrindo caixas E recomendando pra vocês e tirando skins E ó, vão ter umas novidades insanas aqui em breve Sorteios gigantescos que eu estou planejando, tá Aguardem que vai chegar em breve E eu vou contar tudo pra vocês Como é que vocês vão poder participar dos sorteios Eles vão ser feitos direto aqui no Keydrop Então não vai ter aquele esquema lá de formulário Passou uma caramba de Marble Fade, meu amigo É ela que a gente quer Eu vou abrir, acho que, duas caixas de uma vez, mano Vai demorar menos Vamos ver Até agora foi três dropzinhos Bem sacana, viu, mano Prejuízo, galera, nesses três primeiros drops Mas vamos lá, vamos lá, cara Eu vou abrindo aqui as caixas E vou mostrando pra vocês a realidade Do que que pode ou não pode dropar De novo, deu ruim, cara Duas skins horríveis Até agora o prejuízo tá alto, mano Já passou aí de 200 dólares de prejuízo M4 Max Hyper Beast Não vale tanta grana assim Eu vou abrindo aqui meio que sem compromisso, tá É mais uma questão de tentar mostrar pra vocês A caixa, a realidade Que tipo assim, não é tão ruim Igual uma caixa da Valve Na maioria das vezes Não é também tão fácil de pegar o drop mais caro da caixa Ah, moleque Pegou uma nômade É isso que eu estava tentando fazer Só que veio a faca que é É, veio a faca que tá quase lá, né, mano 0.88% de chance de dropar essa nômade Mais difícil do que ela teria ali A Karambis Lara de 0.21% E a Marble Fate que a gente viu de 0.14% Mas tá bom, tô feliz, cara Vou ficar com a faca Eu não vou vender a princípio, tá Infector New Vamos continuar abrindo Eu vou ser bem sincero Eu tava com um pouco de saudade Dessas aberturas de ca... Mano do céu Tá aí, velho Tá aí, velho Aqui está a minha sorte 0.21% PQP, eu falei que ia tentar pegar o item mais caro Ou parar quando eu falisse Vou ter que continuar Vou ter que continuar O item mais caro, na realidade Da caixa Serpent É a Medusa, né Passou ali agora a Medusa Mano, tô muito bem, velho Já tá com 2 mil dólares de lucro Eu pensei em fazer batalhas nesse vídeo, tá Não vou mentir Mas, mano, a última vez Nossa Karambis Lara de novo PQP Essa caixa tá quebrada Mano Eu queria a Karambis Marble Fate, velho Esse era o desafio Mas eu não vou negar essas facas maravilhosas Talvez eu peguei o meu inventário, cara Tô até pensando Outra nômade Mano 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 Tá bugado A caixa tá bugada A caixa tá bugada O que que tá acontecendo, cara? Eu fiz a escolha certa hoje Que não foi fazer batalhas, cara Porque eu vou falar bem a real pra vocês Teve umas vezes aí que eu fui fazer batalha Eu postei um vídeo esse tempo, cara Nossa, teve uma vez que eu perdi muita grana nas batalhas Teve umas batalhas que eu ganhei muita grana aqui no K-Drop também, né? A gente fez vídeo aí Porra, teve batalha que eu ganhei 5 mil dólares em uma batalha só Mas é alto risco, alta recompensa, né, mano? As batalhas são, tipo assim Uma chance ali de você lucrar baseado em quantas pessoas você tá disputando contra, batalhando, né? Aqui nas caixas é você contra a caixa, tá ligado? Então é meio que você contra o site, podemos assim dizer, né? Enquanto a batalha é você contra um player, 50, 50 de chance Se tiver 3 caras é 33% de chance cada Eu tô falando muito dessas batalhas porque os vídeos recentes foram em batalha Se vocês não conferiram aí, mano Os últimos vídeos do K-Drop aqui foram só doideira Foi só batalha de mil dólares, só coisa insana Eu acho que hoje não tem nenhuma batalha muito insana criada aqui Mas eu vou, obviamente, fazer uma batalha com a caixa Serpent Acho que eu vou fazer agora Tipo assim, a gente viu ali que a caixa Serpent é animal pra abrir sozinha Vamos testar essa caixa na batalha Eu vou colocar 3 E vou colocar 3 jogadores Ou seja, aqui eu vou ter 33% de chance de vencer O problema é que é 66% de chance de perder tudo Por isso que é muito diferente fazer batalha e abrir caixa, né? Abrindo... Peguei uma Karambit Slaughter Mano, eu falei que essa caixa tava bugada Eu falei que essa caixa tava bugada, mano Vou ganhar essa batalha A não ser que alguém drope também a Karambit Slaughter Porque ele dropou uma Vulcan ali, mano O Botpolex E deu bom, meus amigos Deu bom, velho Que delícia de vitória Criei a batalha por 179 dólares E venci 2142 dólares Cria a mesma batalha de novo Cara, de novo, mano Eu não sabia que esse teste dessa caixa ia dar tão bom, galera Acho que descobrimos a caixa pra se colocar nas batalhas, mano Aquelas batalhas malucas Que eu coloco algumas caixas intermediárias E uma caixa muito pica no final Eu vou fazer só com a caixa Serpent, mano Essa atualizaçãozinha eu gostei Eu não sei, eu não chequei se mudou porcentagem de drop Mas as caixas premium Opa, uma Vulcan Ganhamos com a Vulcan 300 dólares a Vulcan Perfeito, mano As caixas premium estão muito boas Não tô falando só da boca pra fora, galera Eu vi recentemente, tá? O que drop diminui tanto a caixa Hal Quanto a Lori em 100 dólares cada Eu acho que também as outras caixas Também receberam descontos Mas eu não sei falar quanto, né? Porque eu abria muito a caixa Lori e a Bloodshot Mas assim, se as chances eles aumentaram Eu não sei, cara Mas tá dropando muita coisa boa E ó, vamos combinar um negócio? Cara, hoje deu tudo certo Hoje deu tudo bom, né? O que na teoria às vezes não acontece Eu quero que vocês escolham nos comentários Qual a próxima caixa que eu vou vir abrir aqui Fazer um desafio de abrir 100 caixas, mano Vai ficar um pouquinho caro Mas vocês vão ver agora que eu tenho o budget pra fazer esse vídeo Escolham uma dessas caixas aí Sem ser a mais barata que a Serpent Pra fazer esse desafio no próximo vídeo Agora, na moral Vamos vir aqui no meu inventário Eu vou pedir uma dessas facas E vou analisar Pera aí que eu vou vender todas as skins de armas, tá? Não vou ficar com nenhuma arma Pra gente já calcular aí Quanto que eu tenho aqui em facas Mano, na moral Hoje foi muito bom Muita sorte Já vou deixar a dica, galera Se você quiser colar aqui no Keydrop Código login aqui nessa caixinha Você ganha 10% de bônus, tá? Só usar o link da descrição Olha, você pode depositar por skins Não recomendo tanto, tá? Recomendo muito mais você depositar em dinheiro Que aí você tem 100% daquilo que você tá depositando Você não depende de cotação de skin no dia e tal Então pode usar pix, boleto, cartão de crédito, cripto Todos esses métodos são aceitos aqui pelo Keydrop E o site é seguro, pode confiar Hora da verdade Atualizei aqui no inventário 6.500 dólares em facas Mano, a caixa tava quebrada Eu não consegui pegar uma carambit marble face Deixa eu pedir uma dessas facas aqui Vou pedir as duas Caraca, mano Tem três carambits Lauder Factor New E duas nomes Lauder Factor New O que que aconteceu? Cara, o que que aconteceu, velho? Bom, eu não consigo parar de falar coisa boa do Keydrop, galera Tem esse sisteminha de caixa diária Que na moral, conheço até amigos meus que abrem essas caixas aqui Vocês deviam conferir, mano Desbloqueia aí os pontos Abram suas caixas diárias Façam missões pra você ganhar ouro grátis no Keydrop Assim você consegue algumas skins aí de uma maneira grátis, tá? Com bônus mesmo, os ouros O ouro grátis, ó, tem aqui uma lista de missões que você pode completar pra ir ganhando moedinhas de ouro grátis E colar depois aqui na área do ouro, né? Pra abrir qualquer caixa dessas Inclusive, diversos giveaways, tá? Nesse momento aqui, ó Tá rolando duas ou três facas Três facas aqui num giveaway, mano Que você pode participar aqui diretamente no Keydrop E em breve eu vou criar alguns sorteios aqui também, tá? Eu tenho esse botãozinho criar sorteio E eu não vou falar exatamente o que que eu vou colocar pra sorteio Mas, esperem Me aguardem que a gente tá bolando aí um sorteio Valendo dezenas de milhares de reais em skins pra vocês Junto com o Keydrop Ó, acabei de abrir a Steam e eu gosto quando é assim, cara Notificação de troca na hora, cara Na hora que você clica Bom, eu vou dar uma olhada no float das facas Vou dar uma olhada no preço de mercado delas Pra ver se compensa pegar alguma dessas Que porra é essa aqui, mano? Que porra é essa aqui, mano? O cara tava me oferecendo uma faca por nada em troca? Meu amigo, esse vídeo tá ficando estranho E bom, carambite Slaughter Float 0.03 Deixa eu inspecionar Eu sei que Slaughter tem alguns patterns raros, cara Tipo diamante, anjo Esse daqui aparentemente não tem Mas o corner tá muito limpo, velho O corner dessa faca tá muito limpo Não sei se todas as Slaughter's Factor New são assim Bom, a minha extensão avaliou essa faca em 1.300 dólares Uma diferença, né? Cada dia tem uma cotação diferente Já a Nomad Minha extensão tá avaliando ela em 605 dólares Tá valendo um pouco menos do que eu pensava Eu acho que recentemente algumas facas tiveram correção de preço 0.03 Cara, não sei se tem algum pattern especial aqui não, velho Bom, por que que eu pedi essas facas pra trade? Porque, galera, meu objetivo aqui nos vídeos é sempre ser completamente transparente com vocês Apesar de o site estar nesse momento falando que a Carambite Slaughter custa 1.600 dólares Por que que a minha extensão tá mostrando 1.300? Cara, esse preço provavelmente não foi calculado hoje Pode ter sido calculado 10 dias atrás, 15 dias atrás Quando o mercado tava em alta, um pouco acima E eu não vou mentir pra vocês Que já teve vezes que eu vim aqui no Keydrop E a skin tava com um preço mais barato no site do que a minha extensão estava dizendo É sério, já peguei aqui, por exemplo, das facas mais tops Butterfly Fade Por um preço que tava abaixo do mercado Carambite Fade também Quando ela tava custando cerca de 2.000 dólares Eu peguei, mas o mercado já tava quase 2.500 dólares Tô pensando em fazer um upgrade aqui, cara Mas tô em dúvida, mano 62% de chance Eu acho que eu vou aguardar esse upgrade pro próximo vídeo Porque tem uma outra faca aqui que eu gostaria de pegar novamente pro meu inventário, cara Pra quem é esse que eu gosto de pegar, ficar um pouquinho e vender No caso seria a Carambite Fade mesmo Ou essa Butterfly Fade, cara Bom, galera, no mais é isso Antes de finalizar, deixa eu fazer o seguinte, tá? Estratégia minha aqui que eu vou compartilhar com vocês Às vezes eu peço as facas E a gente viu ali De 1.600, a minha extensão valorizou em 1.300 De 760, avaliou em 600 Até que tá bom, né? Não tá muita diferença Mas, contudo, eu pedi a oferta e não sou obrigado a aceitar, tá? Se eu só deixar a oferta lá, ela vai expirar Daqui a pouco esses dois itens vão voltar pro meu inventário E eu posso vender todos os itens, tá? A gente tava vendo ali que tava dando mais de 6.000 dólares Tem 1.400 dolinha aqui Pra terminar, eu vou abrir mais um pouquinho da caixa Serpent, cara O objetivo era pegar a Karambit Marble Fade Eu vou abrir mais 10 caixinhas pra dar uma chance pra ela Bora, mano Vamos ver se a gente consegue pegar essa Karambit Marble Fade Vou gastar mais 500 dólares aqui Investimento, investimento Investimento arriscado, mas é um investimento 100 dólares as duas primeiras caixas Não deu retorno e não deu prejuízo Bora, mais duas caixas A Cavuca, mano Boa Estamos com lucro Eu abri as duas caixas por 120 Deu 190 Mais duas caixas, bora Vamos ver Aqui deu prejuízo Aqui deu prejuízo Vamos lá, mano Vamos lá Mais duas caixas Torcendo pra vir a Marble Fade, cara Deu prejuízo de novo, velho E vou abrir mais duas, cara Vou abrir mais duas Eu tentei Eu tentei, tá ligado? Não é tão fácil quanto parece Acertar 0,1% Tá? A gente acertou 0,2% 0,8% Agora 0,04% Eu acho que eu acertei Talvez uma vez na vida nessa caixa E a Marble Fade eu acho que eu nunca peguei nessa caixa Ó, galera Pra vocês ficarem curiosos A primeira oferta aqui foi cancelada automaticamente com o tempo A segunda aqui Acabei de cancelar manualmente E aí vou mostrar pra vocês Mais ou menos quanto tempo que leva Pra faca voltar aqui pro meu inventário, tá? Vou esperar esse tempo E aí eu falo Ó, a Slaughter já voltou, tá? Se passaram apenas Acho que um ou dois minutos Desde que cancelou automaticamente E eu acabei de cancelar essa aqui manualmente Tô esperando pra ver o tempo que demora Aí, galera Enquanto a faca não volta Eu decidi testar aqui Pesquisar uma função bem legal do Keydrop Que você pode verificar o rolo Me parece meio estranho, né? Verificar o rolo Você pode basicamente usar o Probably Fair do Keydrop Que é um algoritmo justo Que mostra pra você exatamente O porquê que você dropou aquela skin Tem todas as skins da caixa Todas as chances e os números, né? De acordo com o número que foi sorteado É que o seu drop é bom ou ruim, né? Então eu dropei o número 99736, né? De 0 a 100 mil Se eu tivesse dropado 99806 Já viria caramba Tinha um Arbol Fade, cara Faltou muito pouco Mas de qualquer forma Pegamos o terceiro drop Mais difícil de pegar dessa caixa E ó, vou atualizar aqui Já deve ter retornado ao meu inventário Do Keydrop Não se passou os 5 minutos, tá? Então se você tiver alguma dúvida Algum dia Do porquê que a sua faca Tá demorando um pouquinho pra voltar Tem esse sistema aí Que demora cerca de 5 minutos Pra reconhecer Quando você recusa uma troca 6.500 dólares em facas aqui Começamos com bem menos, velho Caraca, lucrei, mano Lucrei muito no vídeo de hoje E eu vou fazer doideira Com essa grana aqui no próximo vídeo Acompanha então Os próximos episódios aqui do Keydrop Deixa a notificação ativada aí do canal Like no vídeo Se você curtiu o conteúdo A gente se vê na próxima Não se esquece de comentar Qual caixa você quer que eu venha Abrir aqui na próxima vez Um abraço, galera Falou Tchau 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 Tchau